A Ciganinha do Amor A Ciganinha do Amor A Ciganinha do Amor Bonita, gostosa, ela é demais Bonita, gostosa, ela é capaz Bonita, gostosa, ela é demais Bonita, gostosa, ela é capaz Ela apareceu, ela apareceu A minha ciganinha, ela apareceu Ela apareceu, ela apareceu A minha ciganinha, ela apareceu Ela apareceu, ela apareceu A minha ciganinha, ela apareceu Ela apareceu, ela apareceu A minha ciganinha, ela apareceu A ciganinha do amor A ciganinha do amor